E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com 4Gone, Metroidvania é sensacional para PC, Nintendo, Switch, Playstation 4, Xbox One, hoje a gente vai jogar um pouquinho, e vamo lá. Tá aí o iniciozinho, a imensa cidade de Calagano já esteve na vanguarda da pesquisa científica, seu progresso foi subitamente interrompida pela invasão de um estado rival determinado a roubar sua tecnologia. Desesperados para sobreviver, os cientistas de Calagano desenvolveram uma raça de super soldados para mudar o curso dos eventos, os pacificadores. Você é a primeira pacificadora. A história do soldado universal, né? A nossa personagem, ela já dá pulo duplo por padrão, tem esse ataque e tem tiro. Isso aqui é tipo um tutorialzinho, onde ele ensina os movimentos, então dá pra ver aí o que acontece quando você derrota o inimigo, caiu os... Ela tem também a esquiva, né? O dash. A jogabilidade é muito boa, os humanos respondem bem. Ah, ébio! A água enviada nessas infestasifções. É muito bom parar, para poder colocar seus Germanys. Um dos earth já era fora que uns pessoas possuírem pensar no grupo daenkwondo. Assim era tão especial, pode mostrar você já se extrair o lasclerde da infestasif pronta. Ele é um monstrão, por enquanto a gente não vai enfrentar ele não. O jogo tem inventário, você pode trocar armas, arma, armadura, anel e colar. Começa sem nenhum item muito bom, mas isso aí muda. Muito bem, eu quero que tenha uma animaçãozinha, né? Você não deveria estar aqui, guardião. Silêncio Pacificador, foi você que trouxe essa devastação sobre nós. O que quer de mim? Preciso que você corrija seu passado, tenha tormento antes que ele nos consuma. Oh não, tarde demais. O quê? Está aí virando um bichão. É, não ficou muito diferente. Volte Pacificador e destrua o tormento da sua origem. Tá aí, essa é a... É a intro do jogo. Tá em português, olha, vantagem. O jogo é baratinho. Tem várias vantagens. E olha ali, olha que bonita. Wargone. É legal que os personagens falam, né? Tem a voz. Não é só o texto. Aqui a gente pega a primeira habilidade. Tipo uma investida. Depois a gente usa. Esse é o posto avançado onde você vem. Você tem o teleporte. Você encontra outros teleportes. Você pode voltar pra cá e depois ir pra qualquer lugar. Tem esse cara aqui que faz upgrade das suas habilidades. A gente não tem como fazer ainda. Você tem esse cara que ele te dá umas missões, é... Uns desafios. E aí você vai ganhando armas e um monte de coisinhas. Esse cara é o ferreiro que melhora seu equipamento. Enquanto não vou mexer com nenhum deles. Muito bem. Eu pretendo derrotar o primeiro chefe do jogo. Aqui o teleporte. Então daqui eu posso voltar pro posto avançado. Apesar de estar grudado no posto avançado. O ideal nesse jogo é... Ir bem rapidinho, viu? Porque... Bom, dá pra concluir as áreas bem rápido. Mas a gente vai... Correr um pouquinho, senão fica muito longo. Tem... O jogo é cheio de secretos, mas... O ideal... É depois revisitar as áreas. Pra achar esses secretos. E as vezes você não tem nem as habilidades necessárias. Quando a gente pegou alguns itens... Já dá... Ele equipa... Como é o primeiro que pega... Ele equipa automaticamente. Mas os outros você tem que... Equipar na unha. Mais uma skill. A janela. A criança do vizinho que foi vítima... A transformação aí. Tá gritando. Tem esses livros com um pouquinho da história do jogo. Mas só vamos, pessoal. E aí... Uma coisa que eu não disse é que a arma... Ela tem umas cargas... E você recarrega ela... Derrotando inimigos. Aqui a gente tem um secreto. Se tiver uma passagem assim, fácil... Você consegue entrar no começo, viu? Mas se tiver um pouco mais difícil... Nem tenta, porque... Não é a hora. Vamos equipar isso aqui... Não tem nada muito legal aqui dentro do primeiro secreto. Então só vamos. Vamos usar aqui uma skill que a gente ainda tinha usado. Tem essa segunda skill que a gente pegou. Que é o AKP. Isso indica que você encontrou um desafio... E você pode voltar naquele cara lá no... Na base... E fazer com ele. A gente não vai fazer. Porque... Senão o vídeo fica com 30 minutos... Né? Olha que monstral! Os únicos inimigos que são obrigatórios de matar... São... Esses... Esses... Uma cor diferenciada... Ou... Uma chave na cabeça. Essa arma aqui que a gente está usando é um pouco lenta. Muito bem. A gente usou esse interruptor para abrir uma porta. Isso é muito comum. Tem áreas que você vai ter que explorar para caramba... Para achar os interruptores corretos. Faz parte aí do... Do jogo essa brincadeira. Eu particularmente gosto... Muito. E aqui ó... Primeiros inimigos obrigatórios... Que você tem que derrotar. Senão não passa. Tá vendo? Uma vez derrotado... Aí sim... É possível avançar. A gente achou uma arma legal aqui. E... Só. Reverb Bomb. Mais uma habilidade. Tem muitas habilidades para trocar. A gente pegou o dash e o cura. Mas tem muitas outras habilidades para trocar. Então... São dezesseis. 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 Dezesseis ao todo. Vamos lá. Tem algum bicho gritando. Olha como é rico o cenário. É sempre importante pegar todas as armas que caem também. Porque... Elas servem de... Dinheiro. É como se fosse o dinheiro. Elas viram dinheiro para você fazer o upgrade. Enquanto... Tem alguma coisa na minha casa. É muito importante... É... E... É... Um... 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 É desse jeito porque, às vezes, quando você cai, vamos dizer assim, e você volta lá para o teleporte, o caminho fica liberado para você chegar no ponto anterior mais rápido, é bem pensado, não faz você perder muito tempo. Outra coisa que acontece quando você é derrotado, é que o dinheiro que você tinha, ele meio que cai, então você tem que recuperar, ou no Hollow Knight, vou fazer essa malandragem também, para não tomar dano do inimigo. Como é que eu não preciso correr atrás dos Gold nem de nada? Aqui as portas, abre uma para frente e uma para trás. A porta é fechada e eu não consegui visualizar. Dá uma carguinha e vamos continuar com a brincadeira. A porta é fechada e a porta é fechada. Está pegando as mães aí da movimentação, do tempo dos inimigos também. Mais um desafio. Aí aqui já é o chefe, onde a gente vai terminar a nossa gameplay, eu acho. Vamos voltar lá, vamos procurar o teleporte e voltar lá para frente. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Dá para ter uma noção de onde fica, tá vendo? É aqui que a gente tem que voltar e depois a gente vai voltar para cá. Beleza, voltamos, vamos usar o teleporte para o posto avançado. E a gente vai fazer uns upgrades, que a gente pode fazer um upgrade no nosso personagem com os dinheirinhos azuis que a gente pega. A gente pode fazer isso aqui, olha. Está melhorado em tudo, olha. Ainda tem o grano para melhorar muito mais. Aí, feito. É também possível melhorar as habilidades que a gente pega. Como eu disse, são dezesseis aqui, a gente não vai colocar nenhum ponto nelas por enquanto. Tem que colocar e confirmar, senão volta. E antes da gente falar com esse cara, a gente vai desmanchar as armas. As armas que a gente não vai usar, as armas que a gente coletou, para transformá-las em dinheiro. Feito. Desmanchamos as coisas, vamos falar com esse cara. E aí, é possível melhorar as armas, olha. Que beleza. Melhorar o equipamento, até anelzinho, melhor colar, tudo melhor. Feito. Agora, aqui é o teleporte, você consegue voltar lá para a serraria. Todo aquele espaço vazio é ocupado por teleportes, viu? O jogo é, é que, longo. Não é difícil, mas é longo. Quando você retornar para a área, se eu não me engano, os inimigos voltam. Tem que derrotar todos de novo. Prontinho, já chegamos no chefe. Um robôzinho, um robô-bus. Desmembrado para a área, um robô-bus. Um robôzinho, um robô-bus. Está vendo como a gente está... a gente sabe esquivar Já está no final Se a gente conseguir fazer um desvio normal Ele lança as serras Ele gira e as vezes ele pula As vezes ele joga a serra de longe É isso aí os ataques Ele dropa uma arma um pouco melhor Por isso que as vezes não vale nem a pena Ficar fazendo upgrade Mas a gente fez só para mostrar como é Agora de resto Está aí o teleporte Que pode voltar para o posto avançado Que é isso pessoal Vocês gostaram aí da nossa game play Desse joguinho tão legal Deixe seu like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvanias E recomendações Deixe um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade